Luciano Zafir é diagnosticado com Covid pela terceira vez. Ator e apresentador, chegou a ficar entubado no CTEI da última vez. O ator e apresentador Luciano Zafir, de 53 anos, foi diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez. Diferentemente da segunda vez, quando teve graves complicações em função da doença, desta vez o pai de Sacha Mengel está sintomático. De acordo com sua assessoria de imprensa, Zafir fazia exames de rotina quando descobriu a infecção. Em junho do ano passado, Zafir travou uma luta pela vida após ser infectado pelo vírus. Ele ficou entubado no CTEI por mais de um mês e precisou passar por cirurgias, incluindo uma colostomia na região abdominal para solucionar uma perfuração, que teve por causa do uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar. Atualmente, Zafir ainda usa a bolsa de colostomia, e até desfilou com o coletor à mostra durante o São Paulo Fashion Week, em novembro do ano passado. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.